Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poteira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar Eu toco na rua Xinga Pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Quero separar todas as mulheres de todas as classes, todas as idades, todas as mulheres que assistem Os Analistas E pedir perdão a vocês em nome do governo federal, em nome do presidente da república. Eu não tenho nada com isso, não votei nele, não gosto dele, mas eu vou pedir perdão por ele E eu pediria perdão em nome daquele presidente da Bielorrússia, pediria perdão em nome do presidente da Turquia Até em nome desse Trump eu pediria perdão em nome dele se fosse necessário Mas acho que nenhum desses ditadores aos quais eu me referi Tomou uma atitude tão desumana quanto o presidente da república do Brasil tomou De ontem pra hoje Foi aprovado um projeto para, veja só, distribuir absorventes higiênicos Para mulheres de baixa renda em condição de rua, meninas de, enfim, pra pobre Era esse o projeto E o presidente vetou Eu vi alguns comentários Podem dizer, quem quiser, que não é meu lugar de fala porque eu não sou mulher Mas eu vou falar assim mesmo E vou me basear em alguns comentários de mulheres que eu li Algumas professoras disseram o seguinte Quantas meninas alunas de escola pública deixam de ir à aula durante alguns dias por mês Quando estão menstruadas por falta de um absorvente higiênico Com medo de passar vexame, de se sujarem, se sujarem entre aspas Não vão pra aula Ficam enfiadas dentro de casa E por aí vai E as mulheres em condição de rua Ou mesmo aquelas que ganham esse salário de miséria que se ganha nesse país Eu tenho certeza que sobra muito pouco dinheiro para comprar absorvente higiênico Mas o presidente vetou Não pode dar absorvente para mulheres pobres Vai quebrar o país, talvez, na visão dele Ou talvez eu não entenda nada disso Vou perguntar para quem entende daqui a pouco aqui Tá Em contrapartida Essa semana Foi divulgado Que o ministro da economia do Brasil Tem contas no exterior Com milhões de dólares Eu já li vários números Hoje era nove milhões e meio que ele tinha Em contas Em paraísos fiscais Paraísos fiscais Paraísos fiscais é aquele lugar que tem um banco Que você tem uma conta E que é tudo na calada da noite Ninguém fala nada Tá lá Não paga imposto Aí faz dias que estão dizendo Não, mas isso aí está declarado No imposto de renda As minhas contas Tá, tá bom Mas ontem Numa live Olha que nome bonito Live Este mesmo ministro Da economia Nem perguntaram para ele Mas ele foi lá responder Que Ele tinha se desligado Que ele tinha essas contas Mas que eram todas regulares Declaradas E que essas empresas Que eles ganham fortunas aí Com esses tipos de investimentos Que a gente nem entende Nós que somos gente comum Eles que largou isso de mão E ele está até perdendo dinheiro Por conta de ter ido para o governo Aí Eu fico Pensando aqui Dentro Desse meu universozinho Tão pequeno Que nobreza Do ministro Abrir mão de ganhar Milhões lá Com as coisas deles Nas bolsas de valores De Wall Street Para vir servir ao seu país Mesmo perdendo milhões Que nobreza né Aí Tem um capítulo De um livro De um filósofo Alemão Do Final do século passado Chamado Frederico Aqui para nós O nome do capítulo é assim O que é nobre Eu já li esse capítulo Desse livro Várias vezes É lógico Que pode haver Outros conceitos De nobreza De outros filósofos Sociólogos Como Fernando Henrique Que Ou de Quantos pensadores Não importa Será que Espécie de nobreza Há? Nessa declaração Do ministro Que ele Está deixando De ganhar Milhões Para vir Assumir um cargo No governo Eu Não sei E nem vou dizer Para vocês O conceito De o que é nobre Lá nesse livro Do Friedrich Nietzsche Que eu li Mas Leiam vocês Talvez a gente Concorde Que A nobreza Talvez esteja Mais ligada A você Juntar uns trocados E fazer um sopão E Oferecer aos Mendigos Da Deodoro Boa noite Nathanael Júnior Boa noite Professor Saulo Pinto Boa noite Felipe Klan Que nobreza Vocês veem No ato De algum Banqueiro Que Deixa de ganhar Milhões Para participar Do governo Federal Nathanael Júnior Bom Geraldo Não só Desse Mas de Todos os Outros Governos Infelizmente Quem chega lá Usa de informação Presidificada Offshore Tudo isso Não é novidade Infelizmente E o que mais Revolta É que os discursos Nas campanhas Sempre são os mesmos Moralização Combater a corrupção Vamos mudar a realidade Do povo Vamos fazer isso Fazer aquilo E o que fazem A mesma coisa De sempre Então Essa relação Perniciosa Entre o eleitor E o político E a gente Que é Que a imprensa Geraldo Que também está Nesse jogo De poder Acaba Refém De toda Essa Agenda Sete Negativa Porque começa O tiroteio De todos os lados Mas o fato É que o cara Usou de formação Privilegiada Para se dar bem Traduzindo aí O posto Ipiranga Na verdade Como ele era chamado Pelo presidente Vamos lá no posto Ipiranga Que o posto Ipiranga Resolve O posto Ipiranga Também está aumentando A gasolina Então ele é o grande Responsável Por isso E infelizmente Quem caiu Nesse conto Está sofrendo As consequências Aí Não só eles Mas o resto Da população Também brasileira Que tem sofrido Bastante Com inflação Com insegurança Econômica Estabilidade jurídica No país E por aí vai Professor Saulo Pinto Professor do Departamento de Economia Da Universidade Federal Do Maranhão Com mestrado Doutorado É um homem estudioso Tem um livro Lindo e maravilhoso Professor Falei bobagem Demais aqui Aos olhos Da economia Primeiro Boa noite A todos As telespectadoras Cara É um escândalo No mínimo Um escândalo Nós termos O ministro Da economia Envolvido Em negócios Multimilionários É óbvio Que ele tem Informações privilegiadas Porque ele conduz A economia Do país É óbvio Que ele tem Relações Que deveriam ser Relações De interesse Do governo Na condução Da política Econômica E ele traduz Essas informações A benefício próprio E dos seus Daqueles que partilham Do esquema De sangria Do dinheiro público Dos diversos países Dos estados de nação Através Desse monho satânico Digamos assim Que é O funcionamento Dos mercados Financeiros globais Desregulamentados Então tudo isso Indica Um pouco O cenário Do Brasil Na mesma semana O que é Trágico Nós temos A descoberta De contas Milionárias Por parte Do condutor Da política econômica Da economia Do país De outro Essa posição Absurda Do Bolsonaro De impedir Que jovens Mulheres Pobres Tenham acesso A um item Básico Da saúde Feminina E portanto Isso tem Acima de tudo É um interesse Público Isso é um custo Minoritário Residual Para os cofres Públicos E ao mesmo tempo Você tem Uma notícia Escabrosa Uma moça Que furta Sei lá Um pacote De leite Ou um saco De biscoitos É condenada Pelo judiciário Quer dizer Então você tem A combinação De três fatos Três elementos Que indicam Que é o escândalo Qual é a tragédia E a miséria Que a gente vive Hoje no Brasil É de fato Não dá mais Para tolerar Acho que nós temos Que pôr um ponto Final nessa história Porque ela já Passou de qualquer Limite de absurdo Felipe Será que precisamos Recorrer a Pascal Além de Nietzsche Para explicar Essa moral Tão Olha Eu quero lembrar A vocês Que faz um tempinho Que o governo Libera Assim uma verba Generosa Para os deputados E a última vez Foi aqueles Três bilhões Fora os que toda hora Por debaixo dos panos Vai liberando Os ministérios As tal das emendas Que se tem direito Que É um equívoco Maluco Isso Porque o controle É absolutamente Impossível De se fazer Ou seja Ou seja Lá no final Depois de anos É que É que se vê Ou se precisa De uma denúncia O que eu acho Interessante Nessa questão Aí É que os deputados Resolveram chamar O Guedes Para uma exposição Pública Deram uma lavada No governo Trezentos e pouco Contra cento e pouco A convocação Como convidado É convidado Quer dizer O cara é pego Fazendo um crime E os especialistas Dizem que Que não há como Como ele dizer Que é legal Né E vão colocar ele Numa exposição Ou seja Imaginem vocês A negociação Que não está Em Brasília De liberação De verba Para salvar A cabeça Do Guedes Né Com perguntas Maleáveis Com Com Abraços Generosos Né Com demonstração Para que ele saia Por cima Mostrando que não Que ele é um homem Correto E tudo mais Agora Há uma questão Dos bastidores Muito interessante Em Brasília Que se comenta É que A turma Lá do Palácio Planalto Está muito interessada Também Em aproveitar Esse fato Para trocar O ministro Da economia Tomara que não seja Seis por meia dúzia Filipe A gente volta Em três minutos Porque vamos a pé Gasolina está muito cara De volta De igreja Botou uns 20 Num balaio E está querendo E está querendo encomendar E outro é o TCE Que também está pegando Uns municípios Que estão Andando fazendo Coisa errada Então Parece que o nosso amigo Presidente do TCE Não está Para brincadeira Não está Para muita conversa O que eu estou sabendo É que está um corre-corre Maluco Lá dentro daquele TCE Um monte de gente Tentando Conversar Com os conselheiros Para ver se acalma Porque parece que Está havendo Um enquadramento Essa questão aí Do Iglesio É a partir De um instituto Que já até Nós já falamos dele Aqui O IMET Que deixou A parte eleitoral E foi fazer Levantamentos De epidemia Que me parece Que ele Ele acha estranho O mutante E também A questão De que eles Não têm Licença Para fazer Esse tipo De levantamento E aí Parece que o TCE Também entrou Nessa história Não sei se Através Da denúncia Do coisa Mas eu sei Que É muito estranho Esse Todo Esse processo Em cima De uma única licença Mas eu acho Que sempre vale Ser apurado Essas questões Com certeza O Ministério Público Já deve estar Apurando Essa questão Mas O valor Realmente É muito alto Das pesquisas Mas eu acho Que a gente Precisa ter A prova E a conta-prova E escutar Os dois lados Para entender O que está acontecendo Nesse processo E qual é o sentido Da pesquisa De epidemia Será que a Secretaria De Saúde Não deveria estar Fazendo isso No Maranhão Todo Nathanael Como o Felipe Disse aqui Tem que ter a prova Conta-prova Outra prova Mais uma prova 548 provas Para alguém ser condenado Parece bem típico Já viu esse filme A gente morre No fim Aquela coisa Que eu falei ontem Geraldo Eu queria ver Se um prefeito Desse Que admite Uma cidade Dessa Tivesse uma empresa Ele pagaria Esse instituto Para fazer Esse tipo De pesquisa Com esse valor Entendeu? A gente sabe Que O que é legal Às vezes É imoral Então Infelizmente É o que predomina A imoralidade Nas contas públicas Professor Saulo Outro dia O senador Everton Pré-candidato A governador Do Maranhão Falou aqui Que A maioria Dos processos Por improbidade Administrativa Que são Dezenas Centenas Milhares Que a gente tem Por esse Maranhão Que é Adivindo Não de nenhum Dolo É porque os caras Não sabem fazer Tadinhos Aí eles erram Diz um município Felipe Contratou essa pesquisa Aí Eu teria que levantar Aqui Porque são muitos São 24 Se eu não me engano Desculpa De cabeça Eu não tenho Mas Se eu não me engano Matões do Norte Está incluído Nesse processo Matões do Norte É grande Tem quantos eleitores Uns 3 mil Depois de Miranda Ali É um xirão Que passa ali Eu lembro Eu passava muito Por lá Quando eu ia Para Vargem Grande Se eu não me engano Só tinha um matadouro Que era uma casinha Assim com uma porta De folha dupla A cidade é bonita Ela passa na BRL Ela é bem organizadinha Bem bonitinha e tal Né Mas assim É imoral O negócio desse A gente tem a Secretaria De Saúde Atuante Todos os dados Possíveis O governo federal Também tem disponibilizado Os dados Aí o município Maranhense Quer contratar Uma pesquisa Epidemiológica Com que objetivo Qual vai ser a política Sabe Que a dependência De vacina É do governo federal E do governo estadual Que repassa Sabe Todos os outros A Secretaria de Saúde Do Estado Tem dado suporte Para os vários municípios Para aplicar vacinação Né Enfim Os hospitais Marcos regionais Funcionando As UPAs Funcionando Aí o prefeito Quer fazer uma pesquisa Epidemiológica Assim Pô Vamos assistir a imprensa Aí direta Saindo Né Todo domingo Sai Professor Será que Tem algum colega Seu da Universidade Federal Do Maranhão Que já tem uma pesquisa Que está em andamento Aí há uns quatro anos Que foi associada A este instituto Para pesquisar isso Olha Eu não conheço Eu realmente desconheço Mas De fato Sou estranho No mínimo O sinal de alerta O sinal amarelo No mínimo Ele está ligado E é fundamental Que os poderes públicos Se insinuem Diante de um fato Que existe Que de fato Precisa ser comprovado É claro que No Brasil Você tem um processo Devido Legal Os prefeitos Tem direito A defesa Prova Contra prova Uma série de instrumentos Legais Que permitem a defesa Mas O que para mim Soa estranho Eu queria voltar A pergunta Em relação ao Everton É que o Everton Está fazendo uma fala De palanque Não dá para levar sério isso Não só uma fala Um projeto Que foi aprovado Uma coisa de palanque Aliás professor Desculpa De interromper Mas os 18 deputados brasileiros Fizeram um acordo E votaram todos A favor Também É claro que no Brasil Você tem que fazer Um novo esfora Do que foi a operação Lava Jato Do que foi o excesso Do judiciário No último período Isso é uma coisa Outra coisa Completamente diferente É dizer que Os problemas de corrupção No Brasil Principalmente Na chamada Municipalidade Tem a ver Tem uma relação direta Com a ausência De competências técnicas É só observar Por exemplo A quantidade O esquema que existe Por exemplo Com escritórios de contabilidade Com escritórios de advocacia Uma série de As consultorias Potentes Que dão vazão A milhares e milhares De reais Dos cofres públicos Então não dá para levar sério Uma afirmação como essa Não dá para ignorar Que a corrupção É um mal Fundamental Que desestrutura Os direitos Dos cidadãos À medida em que Subtrai recursos públicos Então isso não tem nada a ver Por exemplo Em defender Um judiciamento Da política Ou alargar Os tentáculos Do judiciário O que é fundamental Que a gente tenha É um certo equilíbrio Entre os poderes Quer dizer O judiciário tem que cumprir As suas obrigações À medida também Que o executivo Não pode fazer tudo Conforme os seus próprios juízos Porque a lógica Aritmética Desses políticos De boa parte deles Pelo menos É reproduzir caciquismo É reproduzir esquemas De nichos eleitorais E é por isso que é necessário Passar a mão Coitadinho do prefeito Coitadinho da prefeita Ostentação Que não sabia o que estava fazendo Pelo amor de Deus Isso é um escândalo O escândalo Dezoito deputados O maranhense Né Geraldo Fecharam E votaram a favor Deputados de esquerda De direita E de direita Porque na hora De ir para o Instagram E defender as minorias Sabe Defender a qualidade Lá do municípiozinho Pobre lá Que vai a merenda escolar Que vai tudo isso Aí todo mundo É um leão Na rede social Está vendo seu Pira Está vendo seu Júnior Mas na hora De chegar E votar a favor Do que é correto Oi seu Zé Carro Ah eu só estou Lembrando o nome deles Todos de esquerda Aqui lá também Que fazem isso Que você está falando aqui E de direita também Porque revolta Aí fica um tiroteio Sabe Mas quando chega Em benefício próprio Não Ah posso ser eleito ali Tem um aliado meu Que é prefeito Exatamente Eu até entendo Geraldo Até assim Respeito o exemplo Do senador Falando dos aterros sanitários Que são realmente assim Obrigar o prefeito A fazer Imputar um crime De responsabilidade fiscal Né É delicado Até pela condição De fazer um aterro sanitário Não é barato Sabe Estrutural Então assim Tem município Que de repente Não tem condição Mas tem município aí Que Imperatriz Bacabal Santo Inês Já era para ter vergonha Na cara De ter botado Aterros sanitários Né Então assim Nesses casos Porque assim A lei Ela tem que ser bem Abrangente E definida Se municípios Até tantos mil habitantes Recursos Tanto Não tem condição De fazer Então se não Enquadra o município Na obrigatoriedade De fazer tal coisa E as emendas Nathanael Por que que os deputados Que vão catar a vota Não fazem umas emendas Para ir fazer Sem descontar 20% Nem percentagem nenhuma Não é mudar a lei Para abrandar Sabe Para favorecer mais gente Então assim Cara É revoltante Pesquisou? Tu está resolvido Para acrescentar Alguma coisa aí Para não ser justo Lá Dessa questão Do IMET É IMET É IMET Um é É IMET Timete Que a gente até brincou Na época São 24 municípios Vai de Aguadoço Maranhão Napuruz Bela Água Bequimão Buriti Garotapera Chapadinha Cururupu Governador Nunes Freire Lago da Pedra Luiz Domingues Magalhães de Almeida Matões do Norte Milagres do Maranhão Monção Paulino Neves Pedro Rosário Pindaré Mirim Santa Quitéria São Benedito do Rio Preto E São Bernardo E São José dos Bastilha E Tutóia Brincando Brincando Envolve mais de 40 milhões de reais Eu vi bastante semelhança Viu Felipe Entre essa lista que você falou Quanto custou cada pesquisa dessa? Conheço quase todos Um mais miserável que o outro Tirando chapadinho Um pouquinho maior Um milhão 40 municípios 24 24 Um milhão e pouquinho Um milhão e pouquinho Um milhão e pouco Por cada Bom, depende Depende do Do É E uma média De realizar 4 mil exames Em cada Em cada 4 mil exames Só Será que isso já é poupança eleitoral? Eu posso Estar enganado Felipe Mas eu acho que tem pesquisador Da Fiocruz Que desenvolveu vários métodos Aí do estudo Butantan Com valor menor Para fazer pesquisa Na área E prefeito no interior Quer fazer pesquisa Epidemiológica Com dinheiro público É brincadeira Enquanto isso Parece que foi liberado Para cortar mais Quase um bin Das ciências Hoje A pedido de Adivinha quem Meu senhor e minha senhora A pedido de Paulo Guedes Vamos cortar a ciência A gente volta Já já E com ciência De volta aqui Com os analistas Antes de passar a palavra Para os colegas Hoje de manhã Ligou um amigo meu de infância Que mora lá em Maracassumé Me pedindo 400 reais Porque cortaram a luz dele Ele está devendo umas 4, 5 contas Não, cortaram já faz tempo Eu gosto muito dele Aí eu perguntei Mas meu Não vou falar o nome dele Que é muito conhecido em Maracassumé Mas fulano Tu não conseguiu se aposentar Já tem não sei quantos meses Aí da prestação continuada Que ele é lavrador Aí ele disse Rapaz, eu consegui Mas está me sobrando Menos de 500 reais Da aposentador Eu digo Mas como assim Não, foi 13 mil Para o advogado Que me aposentou Caramba Bom Por falar em máfia Tu ia fazer Quer dizer Deixa a máfia para lá Vamos falar de outros assuntos Já pensou, Felipe? Quanto é um salário mínimo, professor? 1.100 e... Um pouquinho Aí o caboclo Para pagar 13 mil Hein, Nathanael? É um troco, né? Demais Eeeh, Maracassumé Isso porque no mínimo Não me demora Felipe, quantos capelão Tem aqui no Estado Para a gente mandar Benzer e Maracassumé Para parar de roubar Meus amigos de infância Tem uma carrada E estão todos Todos Liberados pelo STF Levantando a mão para o céu Que até ano que vem Em dezembro Estão todos protegidos Porque o senador Everton Junto com o secretário de segurança Jefferson Portela Que é do seu time eleitoral E mais o doutor Madeira Conseguiram salvar o salário Dessas figuras importantes E fundamentais Nas nossas vidas Eu pergunto o seguinte Temos novamente os cabos eleitorais A disposição Do grupo que os colocou lá É difícil de entender uma coisa dessa Mas eu espero e rezo Que eles rezem aqui Para os analistas Para ver se a gente Melhora financeiramente também E se a população do Brasil Consegue melhorar de vida Terão menos o que comer Não é verdade? Então Nathanael Como diria o irmão Carmelo Cala a boca Batista A igreja não paga nem imposto Na cara Ainda tem penduricalho Como é que pode De capelã Meu Deus do céu Como é que pode Uma coisa dessa Mas olha bicho Tudo é uma reciclagem Tu veja Lula foi prestigiar José Sarney Visitando Zequinha No centro de reciclagem Em Brasília Rapaz Realmente A eleição Centros assim Poderia assim Completar uma notícia Assim alegre Centro de reciclagem Política em Brasília Porque De início Eu tenho certeza Que não Não É de uma importância E tudo mais É Deveu fazer um centro De reciclagem política Em Brasília Sinceramente Eu fico Impressionado Eu fico impressionado E É um negócio estranho Não é não professor? Rapaz Mas do jeito Que as coisas estão Então se pelo menos Tivéssemos um ministério Do meio ambiente Com a atuação igual A que Zequinha Sarney Teve quando foi ministro O Brasil talvez Tivesse um pouco melhor De fato Foi um dos melhores ministros Do meio ambiente Que nós tivemos Surpreendente Porque Era um cara De extrema direita No entendimento Da esquerda Que estava lá Não era radical Sempre foi um cara Muito tranquilão Isso é verdade Mas é surpreendente Como festejaram E festejam ele Até hoje Não é verdade? Geraldo Só te perguntar Uma coisa aqui Josimar rompe Ou não rompe? Porque agora Parece que eles esqueceram Que Falaram que eu rompei E agora resolveram Colocar o ministério público Em constrangimento Mas o ministério público Soltou uma nota Bem longa Inclusive ontem Onde ele falou Que tem nada a ver com isso E não tem mesmo Cara O ministério público É independente O processo está correndo Já há anos Porque Andem professor O processo um dia Tem que andar Ainda que seja Na justiça brasileira O Maranhão é É um negócio estranho Porque Agora eu estava falando Sobre prestação de contas Estava se falando Sobre prefeitura E agora está se falando Sobre outros processos Quer dizer A impressão que eu tenho Continua Com uma impressão Ainda muito firme Que O Maranhão É uma espécie De século XIX Modernizado Um pouco mais modernizado Quer dizer As relações Elas são relações Que são muito oligárquicas A relação de tomar lá Da cá As relações de corte Que ainda estabelecem De alguma maneira As questões De probidade Ou de improbidade Administrativa À frente Do poder público Do Estado Dos municípios Então de fato A gente está numa situação Bastante difícil E daqui pra frente A coisa vai desaguar Um pouco mais Porque a corrida eleitoral Ela vai começar Ela já começou E os próximos meses A corrida vai muito mais quente Ainda mais com Com essas cisões Dentro do governo Da disputa O PT lançou o camarão Por outro lado A candidatura Do vice-governador Não emplaca Por outro lado O Everton É um cavalo Selvagem Solto Na mata Correndo Quer dizer Então nós estamos Diante de um cenário Muito complexo E essas relações Todas Elas vão ser definidas Aquilo Nós vamos colocar isso Na bandeja E tudo isso Vai ser definido Pelos acordos Os acordos Que não podem estar Escritos Mas são os acordos Políticos Que vão reverberar Nas eleições Do ano que vem Então nós temos Que olhar pro lado De cá Pra entender O que vai acontecer Pro lado de cá Pro outro lado Então pra mim Esse é o farol Que vai de alguma maneira Guiar um pouco O que vai acontecer No próximo período Acaba virando Tombalada Acaba lá E Nathanael O que o teu farol Está marcando Ah Geraldo Cara Mais uma Uma eleição Entendeu Mais um festival De hipocrisia Mais um festival Sabe De Mais milhões De propostas Que não são viáveis Sabe Bem professor Milhões 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 Maranhão São 5,7 Ou 4,7 Aí Engraçado Que no final Na prestação de contas A um candidato A governo Gasta 5 milhões Vereador Não Prestação de contas Que eu vi De candidatos A prefeito Na eleição Em 2016 Ah prefeito De maior torno Do norte 5 milhões O governo Parece Se não me engano Que eu tinha visto Em 2018 Também Foi coisa declarada Assim De 10 milhões No máximo Até de outros estados Também grandes Né Popular Aí a gente Vai alugar Geraldo Um palco E um som Para fazer Um comício Lá em Imperatriz Para reunir 3 mil Pessoas Aí são ali No mínimo Né Mas 6 mil Garrafas d'água Para dar para o povo Cadeiro O povo trabalhando Uma aparelhagem de som Dessa aí Uns 20 30 mil Um palco Um palco Uns 10 mil No final No final do negócio O cara gasta Seguramente Uns 100 mil reais Para fazer o evento Um evento Um evento Imagina o cara Percorrendo o Maranhão Inteiro Material de campanha Sabe Tudo aquilo De quanto foi Na tua conta Um evento 100 mil X 217 Dá Barato 100 mil Sendo barato Porque sabe Que Não é geral Tem o cabo eleitoral Para trazer o ônibus Lá O cara cobra Para trazer meu povo Lá Do 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 bairro Tal Vai custar 5 mil reais Eu tenho que pegar um ônibus Dar o lanche Para o meu povo Ali E tal O povo segura a bandeirinha Sabe Bicho A conta não bate Né geral Sabe E o povo acredita Sabe Os caras vão para a televisão Assim Eu sou a favor Que tivesse assim O político Teresse enquadrado Na lei Até de propaganda Enganosa Porque você vai para a televisão Você promete Que vai fazer Determinada coisa E você ganha o benefício Do voto Para aquilo ali E você não faz Você não tem que estar Isento Porque você prometeu Registrou em cartório Disse que ia fazer E tal Aquela mídia todinha E não faz Geral E fica por isso mesmo Passou aquele negócio Que agora eles não tem Que prestar mais conta Junto ao TRE E sim junto A padaria da esquina Uma coisa assim Passou isso Todo mundo aí Pode fazer o que quiser Professor Alugar carro Passagem aérea Está tudo no bolo Para fazer o que quiser Considerações finais Professor Deixo o programa Desta semana Na verdade Eu queria lamentar Mudar de assunto Completamente Aqui O nosso time do coração O Motoclube Nós estávamos lá Estávamos no estádio Domingo Sofrendo Sofrendo contra o América Do Rio Grande do Norte O time começou bem Mas Teve duas ou três chances Ali no início Para fazer o gol E tentar Virar o jogo Quer dizer Infelizmente A gente não conseguiu Foi derrotado Eliminado E diante de tanta Da situação de miséria No Brasil A volta ao estádio É uma delícia Fazia muitos anos Quando eu frequentava o estádio Encontrei o Natanael Lá Na diretoria Lá do Moto E queria saudar A torcida do Moto Que nós vamos ter anos Muito duros Mas para tentar Recuperar o nosso clube Do coração Felipe Rapaz Eu não entendo Nada de futebol Juninho Guará Quer que me explica Tudo Porque ele é Como eu Do Sampaio Desculpa aí Tá vocês Mas eu vou te dizer Uma coisa Pelo amor de Deus Sérgio Frota Melhora Essa tua propaganda Acabei de assistir A propaganda Do João de Domingo Que coisa ridícula Natanael Eu vou acompanhar O relator Professor Saulo A gente ficou Muito abatido Também com a derrota Da forma como foi O time vinha bem Sentiu ali Alguns jogadores Ali não renderam Esperado Enfim Futebol Lamentar Vindo a culpa No final da diretoria Que não está lá Para fazer a bola Entrar ou defender Eu quero dizer Mas está vindo Outro aí Acho que vai segurar O time aí Já dei minha contribuição Será que vai ser político? Com certeza Muito bem Senhor, senhora Este é o nosso Brasil É o nosso Maranhão O país do futebol Onde o imperador Ganha alguns milhões Para ir para campo de futebol Mostrar a cueca E vocês o comemoram Enquanto os seus filhos Não tem vaga na escola pública Quando tem escola pública E a sua sogra A sua avó O seu sogro O seu avô Ficam na fila Lá no Cruzeiro do Anil Lá perto da entrada do Anil Durante Oito horas da madrugada Tentando uma consulta Com um clínico geral E não conseguem Vamos mudar isso Vamos viver uma vida Com dignidade Um grande final de semana A todos E rezem Para que Nietzsche Os proteja Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu tenho poder E que Durango Que quase me pegou Um grande final de semana